É tempo de ser feliz, de brincar, de encontrar amigos, de relaxar. É tempo de curtir quem amamos, é tempo de se realizar. Conheça o Condomínio Cairós em Santa Bárbara do Oeste, um projeto pensado para você desfrutar melhor o seu tempo, num dos bairros mais desejados da cidade. Construa algo marcante, construa algo para sempre. Construa Cataguá. Construa Cataguá.